Olá pessoal, o vídeo de hoje está imperdível. Nós vamos falar sobre as formas de cálculo dos benefícios por incapacidade nos períodos antes e após a reforma da Previdência. Vamos também apontar os caminhos para que você possa receber a sua aposentadoria por invalidez com o melhor valor. Fique ligado, assista até o final para saber mais sobre esse assunto. Antes da reforma da Previdência, a então denominada aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidentes de trabalho, consistia numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício e era apurado de acordo com os 80% maiores salários de contribuição vertidos ao INSS desde julho de 1994. No entanto, a Emenda Constitucional 103 de 2019, também conhecida como reforma da Previdência, estabeleceu em seu artigo 26 novos coeficientes de cálculo. Vejamos. Para aposentadoria por incapacidade permanente comum ou não acidentária, o valor corresponderá a 60% do salário de benefício, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para homens e de 15 anos para mulheres. No caso de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, o valor corresponderá a 100% do salário de benefício, levando em consideração todos os salários de contribuição, desde julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior a esta competência. Vamos trazer um exemplo prático para que vocês possam compreender melhor. Suponhamos que, num período anterior à reforma da Previdência, o Sr. João tenha feito recolhimentos pelo período de um ano, considerando que, durante dez meses, ele fez os recolhimentos com base num salário de R$ 5.000,00. E, durante dois meses, ele fez os recolhimentos com base num salário, numa remuneração de R$ 2.000,00. Como seria o cálculo? O NSS consideraria, para conceder a aposentadoria por invalidez, os 80% das maiores contribuições, ou seja, consideraria os valores mensais vertidos no valor de R$ 5.000,00, desconsiderando os dois meses de R$ 2.000,00. Então, o seu salário de benefício seria de R$ 5.000,00. Agora, vamos supor que o Sr. João venha receber o benefício de aposentadoria por invalidez, de acordo com as regras, pós-reforma. Qual seria a forma de cálculo e o valor do seu benefício? Se o Sr. João requeresse hoje o seu benefício por incapacidade permanente, o INSS, ao fazer o cálculo, consideraria os 100% dos salários de contribuição vertidos ao INSS e aplicaria o coeficiente de 60%. O Sr. João, então, receberia mensalmente o valor de apenas R$ 2.700,00. Analisando esses dois exemplos que demos do segurado Sr. João, nós podemos ver a redução drástica do valor do benefício por incapacidade após a reforma da Previdência. Bom, e como você pode hoje garantir o melhor valor da sua aposentadoria por incapacidade? Te daremos algumas opções. Primeiro, comprovar que a incapacidade decorre de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Segundo, comprovar que a data de início de incapacidade é anterior a 13 de 11 de 2019, ou seja, antes do início da vigência da reforma da Previdência. Desta forma, mesmo que o segurado faça hoje o seu pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, mas demonstre, comprove com uma documentação médica robusta que a sua incapacidade data desse período anterior, ele conseguirá com que o INSS faça a forma de cálculo de acordo com as regras antigas. Contudo, caso o INSS não cumpra essa norma, o segurado precisará ingressar com uma ação judicial a fim de fazer valer os seus direitos. Estas eram as informações do vídeo de hoje. Curta, comente e compartilhe. Se você não é inscrito em nosso canal, faça já sua inscrição e ative o sininho de notificações para receber em primeira mão todos os nossos vídeos. Ah, visite também o nosso site, ocadvogados.com.br. Até mais!